27 de outubro, Leão, meu baralho cigano, quer te falar, meu amor? Leão, olha, o sol tá aqui na tua vida, tá aqui na tua caminhada, né? Você é uma pessoa iluminada, a espiritualidade te protege, você é uma pessoa do bem. Corte logo essas pessoas que são pra fazer parte da sua vida. Hoje saiu muito essa carta, a carta da serpente ou da cobra, tá? E saiu que você ainda mantém contato com essa pessoa. Ah, Carol, mas é porque determinada pessoa, fulano, beltrano, é do meu trabalho, não posso cortar. Mas ela é uma pessoa, assim, difícil, mas eu gosto dela. Não é que você tem que deixar de gostar, é que você tem que pensar em você. Porque essa pessoa te prejudica, se não fazendo coisas pra te prejudicar, bota minhas mãos aqui, que aqui dá pra vocês verem. Se não, fazendo coisas pra te prejudicar, pode te prejudicar espiritualmente, energeticamente falando. Então, a gente tem que tomar decisões, muitas delas não são fáceis, porém necessárias, tá? Falando muito disso hoje, sobre as pessoas que nos cercam. Tem a espiritualidade te protegendo, sabia? A espiritualidade te protege o tempo todo. Tem tido um trabalhão, um trabalhão com você por causa da sua teimosia. Então, não precisa ficar inimigo. É somente manter uma distância saudável, uma distância sadia. Precisa.